Beleza galera, resolvi trazer aqui pra vocês hoje Starship Troopers, porque saiu uma nova DLC, DLC que eu infelizmente não consegui cobrir aí no lançamento Mas finalmente estou trazendo aqui pra vocês um joguinho super legal da Slithering, de estratégia, link tá aí na descrição É um RTS, meio estratégia, enfim, vamos pra jogatina, tá? Eu já joguei aqui um pouquinho pra relembrar os comandos e tudo mais, eu vou continuar a minha campanha aqui, tá certo? Pra mostrar o cenário e tentar mostrar pra vocês justamente o que tem de novo, tudo bem? É o seguinte pessoal, nós poderíamos ver aqui a transmissão, sempre ali conta uma historinha do que aconteceu Starship Troopers é super imersivo, eu muito recomendo pra vocês darem uma olhada nisso, tá? Pra quem assistiu aí a série, pra quem assistiu aí o desenho, tá? Muito legal, ou mesmo o filme, né? Também a gente tem um filme de Starship Troopers Mas vamos jogar aqui, vamos jogar no médio mesmo, porque eu não me considero tão bom assim no jogo Eu já fui um jogador de RTS, mas há muito tempo atrás, hoje em dia, minhas ações por segundo são bem pequenas Lieutenant, bugs made a mess of the quals' attempts to defend this base We're here to do a better job of it The Flyboys report some serious bug activity out to the east Our mission is to get these miners back into their holes Not to go play in the dust with Archie We'll ice them as soon as they come at the walls Organize your defenses and call down some extra bodies Keep those bugs outside the walls, Lieutenant Ok, basicamente então, pessoal, deixa eu até dar um S aqui pra pausar aqui um pouquinho E deixa eu diminuir um pouquinho também Esses outros volumes aqui, pessoal Pronto, 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 ok O que que acontece? O que ele tá dizendo aqui é que, infelizmente, o pessoal que tava aqui antes Eles tiveram bastante dificuldade de proteger essa base aqui devido a atividade de insetos ali Que tá bem alta, tá, aos honredores E nesse momento, nossa grande missão é justamente fechar os buracos de bugs aqui dentro, aqui nessa região, tudo bem? Então, se vocês repararem aqui no minimap, ó, esses unzinhos ali São provavelmente buracos de bugs Esses lugares aqui, essas entradas aqui, é por onde eles entram Aqui embaixo tem mais um buraquinho aqui Então, tudo isso nós temos que fechar aqui, tá certo? Eu vou ter, eu tenho alguns minutinhos aqui pra decidir o que eu vou fazer Vamos, vamos chamar mais alguns Hifelmans aqui Eu tenho esse aqui Só tenho esse Ah, tem outro aqui também, ok Deixa eu trazer eles pra cá Cara, agora eu coloquei o som baixo demais, pessoal Desculpa Tô tentando ajeitar aqui pra não ficar terrível pra vocês Mas pra ficar imersivo o suficiente Então, isso aqui, na base, era o que dava pra chamar Infelizmente, aqui não dá pra gente fazer o upgrade no Command Center ainda Preciso de algumas coisas ali É isso, tá? Não tem muito o que fazer, não Deixa eu vir pra cá Se eu não me engano, esses caras podiam subir aqui Vou colocar todo mundo aqui embaixo Que provavelmente os bugs vão atacar aqui debaixo, né? Ó lá Inclusive, ó lá Inclusive, falando disso Tomara que eles não atacam dos outros lados Se eles atacarem dos outros lados, a gente tá ferrado Vou jogar umas Granadas aqui Porque senão a gente tá ferrado Eles tão tentando subir, tá vendo? Por enquanto eles não alcançam a gente Então, isso tá tranquilo Grande sacada aqui Uh, tem de cá também, galera De cá eu tenho uma metralhadora Ganhei mais dois de War Support Beleza Então, essa área aqui, ela tá segura Cinemática Ok O primeiro grupo de mineradores no Shaft 1 Galera tá fazendo Esse aqui é o lugar onde os bugs fazem piquenique em julho Ela já mandou um negócio Eles já tão entrando lá na mineração, né? Só que, obviamente, eles vão morrer, né? Levou um incidente na mina, sério? Deixa eu ajudar aquilo ali Porque senão Os portões vão Vão abrir É claro Também protegeu os mineradores Ok, ok, ok Vão, guys Por que vocês não estão atacando esses caras? Beleza Eu tenho que Limpar a mina ali, né? Essa volta aqui é grande Enquanto eles não conseguem entrar Então tá tranquilo Eu posso abrir aqui? Posso, na real Uh Galera chega pelo outro lado ali também Ok, ok, ok Vamos abrir isso aqui Por enquanto tá tranquilo Como a gente tá no high ground ali Tá sossegado Vou trazer essa galera aqui pra baixo Eu acho que uma unidade cada aí Por enquanto tá segurando Aqui é meio preocupante a parte sul ali Mas tá tudo bem A gente consegue Vamos tentar limpar o A mina aqui Já que não tem Hive Strength lá agora Perfeito Primeiro ponto Galera entra aqui né Pra fazer a limpeza Geralmente dá ruim Tem mais outras minas ali pra cima Beleza Limpados com sucesso Chegou mais mineradores, certo? Certo, ok Vamos lá Deixa eu trazer essa galera pra cá Porque a gente vai precisar Começar a andar Tem Mandaram suporte pra mim Tem três e alguma outra coisa ali Que eu não entendi direito Isso aqui é Sniper Isso aqui é Combate Engineerings Eu gostaria de chamar alguns Combate Engineerings De ver pelo menos um aí Perfeito Porque daí eu vou construir Eu vou construir justamente Uma torre Aqui em cima E fazer esse cara vir comigo Não, não, não Vem cá Constrói lá Tá zoando Tem essa torre aqui embaixo Eu preciso de uma torre aqui embaixo também né É que tá a questão E eu acho que eu não vou conseguir colocar ela Construir essa torre aqui E daí eu precisaria de uma aqui embaixo também Vê se a gente consegue O Ataque lá de baixo Tá ok Você até consigo colocar A torre né E tentar Colocar essa torre aqui Você vem pra cá Você vem pra cá E você vem pra cá Uh Coisa tá feia galera Eu joguei uma min... Uh Aqui em cima Eles tão atacando aqui por cima também That's not good Mas aqui eu tenho essa torre Que eu imagino eu que Ela consegue defender ali em cima Devagarzinho E aqui... Uh O cara subiu Tá atacando Legal Um gás Galera tá conseguindo subir aqui Não precisa movimentar esses caras Não Seguramos né Ok As torres aqui dos engenheiros Fizerem... Fizeram milagres aqui Não dá pra colocar mais torres Então a vida é essa Bora galera Infelizmente não dá pra chamar mais engenheiros também Vamos tentar assegurar justamente esse lado de cá agora pessoal O que mudou na DLC é o seguinte Nós temos agora os lançadores de granada tá Porque aparentemente nós não temos... Uh Não temos acesso a eles Aqui por enquanto Nessa missão Que é uma pena Eu realmente queria mostrar pra vocês Mas é sempre legal mostrar um pouquinho de Starship Troopers Eu acho esse jogo bem, bem, bem interessante Pra quem se interessar, tá Vou deixar o link aí na descrição Pra quem curtir Ok Eu vou dar um jeito nessa aqui primeiro Tá Aqui por favor Não vai dar ruim Tá Vamos Vamos liberar essa Essa base aqui Isso aqui é uma base, tá vendo Eu vou ganhar pontos de supply E coisas desse tipo Isso aqui vai ser bom Tá Aqui quando eles vêm de cima é ruim Porque a gente não tem visão de lá, tá Então a gente não ataca o que a gente não tem visão Tá vendo Tomar cuidado Vamos lá Vamos capturar essa base aqui rapidinho Provavelmente nós vamos ter que assegurar essa base Ok Se for um rádio, né Gostaria de um combate engineering Mais rifles Ok Uou Ah Tá Você veio Eu não consigo colocar torres aqui Tá zoando Então ferrou Achei que eu ia conseguir Mas aparentemente não Tá O que que eu vou fazer Eu vou colocar Essa galera aqui E com essa galera aqui Eu vou tentar Quebrar aqui em cima Acho que isso vai dar bom A gente precisa limpar Pera Tá ali em cima na real Oh no Pera, pera, pera Aqui desse lado Consegui chamar mais gente? Não, na real Tem que ficar de olho nisso aqui Deixa eu colocar esses caras com um control 2 Esses caras com um control 1 Talvez a gente vai precisar deles Por enquanto não tem cuspidores Então é um pouco mais sossegado Pessoal Mas Se a gente tivesse cuspidores aqui A gente teria problemas Se eu consigo jogar O Que isso? Os caras estão protegendo ali What the hell Bugs lá do lado de baixo Eu consigo chamar aqui Também não É Minhas metralhadoras vão ter que segurar lá Para alguma coisa elas tem que servir Comprado Senhor Deixa eu ver essa Granada incendiária ali Eles vão passando E tomando Dano Deixa Eu Chamar Eu quero mais um combate Engineering aqui Porque perder esse lugar aqui Seria terrível né Eu realmente preciso Começar A chamar Aqui Sim Afirmativo Estasse suas ferramentas E movem Afirmativo Sim Beleza Assim A torre te dá Te dá Suporte aqui Pelas costas E vocês Incendeiam a galera Ai 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 Não deu certo Estasse suas ferramentas E movem Out 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 Ok Agora está fazendo falta Justamente O Outro comando Tá Gostaria de ter mais snipers Aqui Mas tudo bem Enquanto a gente está Tentando limpar isso aqui Volta 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 Porque está dando ruim Por enquanto Tranquilo Alguma granada ali Por garantia Beleza E assim a gente pode Concentrar do outro lado Aqui o strength é zero Mandar esses caras roubarem Assaltarem ali E tal Tranquilo né Vocês estão segurando aqui Por enquanto Aqui a gente conseguiria Contratar alguns rifles Mas por enquanto Eu não tenho pontos Tá vendo galera Aqui embaixo os pontos Eu precisaria ali De três pontinhos Desse aqui Eu não tenho Ok Aqui foi fechado também Eu posso ir fechar Lá do outro lado Agora Ganhei mais dois War support Mas isso não me ajuda Bom Me ajuda Na real Pra construir A paradinha Aqui embaixo né Só o comando Center aqui E aqui Talvez eu consiga Contratar mais rifles E coisas desse tipo Vamos lá Espera aí Taca ali embaixo Não quero perder Pra esses caras Aqui embaixo Ok 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 Agora deixa esses caras Virem pra cá Galera Tem mais um ninho ali Pra gente limpar né E tem um nível dois Aqui ó Até um nível dois Talvez eu precise de mais gente Pra limpar esse nível dois Tá Mas eles Estão vindo Ah Eles estão Falando Dos Spiders Vamos subir aqui Pegar essas paradas Derruba aí Esses caras primeiro Derruba o Lair Isso aqui é ruim Os Spiders Eles atacam de muito longe Tá Então Complica bem a vida É mais ou menos a Mesma Bug attack lá embaixo Agora Tô sem supply Coisa tá feia Prestar atenção ali Tô atacando aqui também Igual eu falei Os Spiders São os piores A gente vai ficar sofrendo dano Aqui agora Não tem o que fazer Tá Pelo menos Seguramos ali Gostaria de trazer Essas galera pra cá Meu Deus Aqui embaixo Vocês Por enquanto Estão Ok Isso aqui é um problema Eles não dão conta Dos Spiders Tá Um problemão Diga de passagem Vem Caramba Isso aqui é um problemão Galera Deixa eu Fechar Isso aqui Eles conseguem Consertar Isso aqui Não Aqui nós estamos Um problemão Galera Eu vou colocar Esses caras Aqui embaixo Porque eles Precisam Estar Próximos A essas torres Aqui O problema é que Eles estão Atacando Mais desse lado Mais desse lado Vamos lá Deixa eu mover pra cá Talvez um movimento Meio brusco Mas vamos tentar Dar um Dar um kite Nesses caras Aqui Só pra gente não perder Unidade Não tô podendo Você fica aqui Volta um pouquinho Não quero perder Vocês Pra aqueles Spiders Ali Tem fogo Na galera Olha o granado Ali Beleza Vem mais pra frente Tranquilo Por enquanto Aqui Ainda tem Uma galera Ali Mas por enquanto Tranquilo Vocês são Soldados de elite Agora Você Ok Pega shotgun Aqui Eles ficam Com um range Menor Mas atacam Bem melhor Gosto dessa ideia Principalmente pra Derrubar Bug Hive É interessante Vai lá Ok Ok Demos jeito Você Está complicado Tá Isso aqui Lá embaixo Meu Deus Perdendo meus rifles Cara Vé Tá zoando Esses caras Aqui São os que Estão sofrendo Mais Não tem O que fazer Dá pra Pedir Reforço Aqui Reforço Aí Reforço Aí Reforço Aí Beleza Aqui Tá Completo Tem mais Um aqui Pra baixo Meu Deus Eles estão Atacando Ali de novo Galera Ah Tomara Que minhas torres Dêem jeito Opa Tá real Tô dando um beijo Nos caras Vé Tô dando Isso que dá Dar um comando E não ficar Assistindo Tá vendo Opa Também Tô dando Isso aqui Aqui Embaixo Pra não Ter perigo Beleza Vá Com Essa galera Aqui Na frente Agora São as unidades Aéreas Que porcaria Unidades Aéreas Só Os Heifmann Conseguem Fazer Alguma Coisa Out 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 O quequinho Vocês Recuem Não Gás Esse Cara Chato E Gente Vocês Fiquem Aqui Vocês Aqui Assim Vocês Aqui Assim Ah Já Dá Pra limpar A mina Então Limpa Lá Por favor Obrigado Pensei Que não Dava Galera Mina Limpa Com sucesso Vem pra cá Será que eu consigo dar reinforcement nesses caras por aqui É uma torre de comunicação ali né Talvez ali eu consiga Acho que eu consigo fazer isso Eu espero Como é que tá aqui em cima Putz eu perdi meu Meus auxiliares ali Deixa eu chamar outro Heifmann aqui E deixa eu pedir reinforce pra você também E pra você também Que a coisa tá feia Esses caras aqui Será que eu consigo pedir reforço Consigo na real Peço aí Beleza Deixa eu Ajustar esses caras aqui agora Vamos matar esses Spiders aqui Que atacam de longe São os mais chatos A galera também é chata pra caramba Costuma dar bastante dano na gente Tá Vamos setar aqui Infantilha está chegando Olha chato Troopers Acho que Minhas Ok 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 Matem esses caras aí Pelo amor de Deus As caras de cima também Caramba Agora deu ruim galera Agora deu bastante ruim Meu Deus Muito dano agora Uau Uau Foi bem ruim Vamos chamar essa galera pra cá Vamos fazer um limpo aqui Aqui embaixo Como é que tá Uma Uh Destruíram aqui embaixo Eu não tinha visto Arruma ali por favor Ali em cima Ali em cima tá bem Aqui embaixo Tá bem mal Tive umas minas Aqui A coisa tá feia Ah Você tá zoando que você não tem range Pra aquilo ali Esse rifle aqui vai morrer Só vou tirar eles daqui Agora Tá Eu preciso dessa torre Aqui de volta Uau Ah galera Quase que eu perdi Tá ok Vamos voltar a dar atenção pra cá Porque eu tenho que eliminar Aquela parte ali de cima Isso aqui já foi Já foi Ok Captura isso aqui Isso já contou Como supply pra mim Acho que contou Subir isso aqui Vai ser complicado Galera Porque Isso aqui é subida Tá vendo Vamos lá Pega Isso aqui também Vou pegar a granjadeira Não Out Deixa eu ativar isso aqui Ativar isso aqui Sim Pelo menos eles Têm muito mais poder de fogo Hum Nossa Isso aqui Complicou minha vida Corre Volta Out 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 Véi do céu Está sem visão Ali Não Entendi Lá vem os chatão De novo Não consigo soltar a granada Com vocês Que isso aqui Até consigo Deixa eles acabarem Ah que são duas Hum São duas bases Aqui Isso aqui Complica a vida Tá Eu preciso Muito De vocês Aqui Tipo muito Acho que aquela base Tá tranquila Velho Isso aqui é foda Deixa eu tirar essa galera daqui Aquele cara lá atrás Por favor Véi do céu Para de me dar Supression Meu Deus Ah Eu Acho que eu preciso subir aqui Na real Eu vou acabar perdendo essa unidade Meu Deus Lá de cima agora Deixa eu subir essa galera Para cá Pronto Daí eles cuidam do bug Tá E eles tem visão Aqui de cima Então Você tem Vem para cá Vem para cá E vocês Vem para cá Agora sim Galera Finalmente Uma posição Favorável E aí Como é que tá a base Minimamente Assegurada Essa torre aqui Tá defendida Eu preciso Sinceramente Preciso De torres Aqui Essa galera Precisa De reinforce Essa parada Aí Vai lá Tem Hive strength Ainda Então Ainda não dá Para Limpar Na real Deu Mataram Meu Meus carinhas Finalmente Conseguimos limpar Aqui Para a galera Operar o minério Meu Deus Galera Uau Que campanha Insana Essa Vitória Yes Mais um episódio Que foi Starship Trooper Para vocês O negócio É insano Espero que tenham gostado Um abraço Laca E até a próxima Tchau